Elas emagreceram e tiveram uma perda de massa magra importante e ficaram muito flácidas. Eu não acreditei, eu achei que eram pacientes bariátricas. Quando chegou pra eu avaliar, o que te incomoda? Ah, minha flacidez, porque eu emagreci muito. E foi contando a história. Eu fui fazer avaliação física, notei uma perda de massa magra importante, uma flacidez. Aí eu perguntei, mas você fez cirurgia bariátrica, né? Quantos quilos você perdeu? Aí me disse, não, eu usei a canetinha. Então, assim, essa perda de massa magra, ela vem sendo relatada nos estudos, né? Assim como essa flacidez. Talvez no emagrecimento muito repentino, né? Acontece. Sem atividade física, sem uma visita frequente ao profissional pra ir acompanhando a bioimpedância. Eu acredito que essa flacidez, tanto de pele quanto de músculo, e que deixa uma pessoa com aspecto inestético muito importante, tem que ser levada mais a sério pela comunidade e pelos profissionais. É, eu vi.